Aí, vou mostrar o meu projeto da restauração da moto, como tá indo. Infelizmente, eu comecei a gravar vídeo agora, né? E a moto já tá inteira desmontada, né? Já fiz algumas coisas, então não vai ter como mostrar tudo. Mas vou tentar explicar. Então vamos por partes. Primeiro, principal, o quadro. Essa aqui é a única parte da moto que não dá pra substituir. Quer dizer, até dá, né? Você consegue comprar um quadro novo, mas vai ser meio complicado você botar no chassi essas coisas. Então isso aqui é a única parte que eu não quero mexer. E ele tá inteiro, né? Não tem nem por que eu mexer. Tem aqui essa parte gasta, que é onde fica raspando as aletas do tanque, né? E poderia encher de solda e lixar depois. Mas eu não quero correr o risco de ter nenhum problema, então vou deixar. Tô dando uma lixada. Já tá praticamente brilhando. Ainda tem alguns riscos. Não acabei ainda, mas ele tá... Tá muito bom, pra falar a verdade. Então não tem muito o que fazer. Só vou lixar, deixar ele bem limpo. Aqui ele fica com umas manchas pretas sempre, que é onde fica raspando a bota. Eu vou mostrar depois na outra moto como tá. Fica preto aqui, entendeu? Já limpei bem. Difícil limpar esses buraquinhos aqui. Tava horrível isso aí. Já melhorou 100%, mas ainda vou... Vou... Dar um talento nele. Aí, o motor. O motor, não comecei ainda. O motor foi 100% feito. Parte de motor, tudo... Maior das peças Pro X. Fiz o câmbio inteiro com peça original Suzuki. Suzuki, embreagem também nova. Suzuki tem tudo, ó... 31 horas. Ou seja, é praticamente zero, né? Mas eu vou dar uma limpada ainda. Isso aqui tava pintado de preto. Aqui também tava. Aqui tava de verde e marrom, mas eu não sei o que acharam... Que ia pintar o motor da moto, entendeu? Cara, essa mania que o povo tem de pintar as peças da moto... Meu, na hora que você pinta, tudo bem. Fica bonito. Mas depois... Meu, fica horrível. Porque... Principalmente essas que vai na terra. Tem muito... Raspa-pedra, um monte de coisa. Meu... Descasca demais e fica muito feio. Então... Você tá pensando em pintar uma parte da sua moto? Desiste, cara. Desiste. Ou você faz uma pintura muito boa. Tipo, você vai querer pintar o aro? Dá uma anodizada aí. Faz um negócio decente. Porque, meu... Na hora que você pintar, vai ficar legal. Mas eu não dou duas semanas pra ficar horrível. Juro. Fica muito ruim. Por isso, pensa a própria, meu. Vou mostrar... Eu tenho um vídeo de como tava pintado aquele negócio. Eu já tirei a tinta ali da tampa do motor. E eu vou... Botar aí. Tentar colocar. Agora, a tampa do motor eu vou deixar assim. Não vou me preocupar muito agora. Tanto desse lado quanto desse. Vou me preocupar em limpar mais o motor inteiro. Tenho que arrumar isso aqui. Eu coloquei pra não entrar água só, né? Que é o cano do escapamento. Mas depois eu vou arrumar. Depois que eu montar a moto inteira, eu vou arrancar essas duas tampas. Que aí vai ser mais fácil. Com a moto montada, né? E limpar. E limpar. E aí, outra coisa. Por ser Suzuki, é tudo muito mais difícil. Porque a Suzuki parou de vir pro Brasil em 2009. Então é muito difícil de achar a peça. Entendeu? Então pra eu abrir a tampa do motor, eu vou ter que comprar junta. E não tem aqui. E eu quero colocar a original, né? Por quê? Porque eu tô reformando. Foi minha primeira moto. Então eu quero fazer uma reforma decente. Fazer... Parecer que saiu da fábrica, entendeu? Então... Vamos ver o que eu consigo fazer. Aí agora a suspensão. Suspensão eu não sei muito bem o que eu vou fazer ainda. Por quê? Porque ela tem textura, entendeu? Se eu lixar ela... Vai perder esses... Quer ver? Não sei se vai aparecer no vídeo. Mas ela tem tipo um... Aqui, ó. E outra. Ela é a original, assim. Dessa cor. Então eu não quero mexer, não. Pelo menos não agora, né? Não sei como fazer. Aqui eu quero ver se eu... Dou uma retocada nessa mola. Pra deixar ela vermelha. Ver se eu arrumo esse adesivo novo. Os adesivos do quadro eu tirei. Vou comprar novo. Vou colocar de novo. Agora isso aqui. Essa parte aqui já me deu trabalho. Aqui é a balança, né? A corrente passar aqui tava gasta. Aí eu levei pra soldar. Só que, meu... Ficou muito ruim. A primeira vez. Nossa! Tá ligado? Quando você pega lá... Você chega e fala, meu... Dá vontade. Quando você vê o serviço, vai... Meu Deus! Porque, meu... Quero deixar uma coisa decente, entendeu? Parece que você é o da fala. Eu sou muito chato com essas coisas. Muito. Então se liga. Tá vendo que tem essa solda aqui? Aqui já não tem mais, ó. Tá lixado. Eu quero ver se eu arrumo... Alguém que refaz isso daqui. Deixar novo mesmo. Tipo... Parece que é novo mesmo, entendeu? Até se alguém conhecer alguém que sabe fazer isso. Que é bom mesmo. Comenta aí, fazendo um favor. Precisa dar um talento aqui. Aqui ela tem uns negócios que encaixam o guia também. Que tá... Foi alisado, né? Eu preciso comprar o... Os... Reparo. De rolamento aqui. Novo também. Aqui no Brasil só vai ter... Marca nacional, né? Então... Sei lá. Eu quero comprar... Vou ver se eu coloco tudo ao bolso. Que é o melhor que tem. E... Mas por enquanto eu vou montar a balança desse jeito mesmo, né? Porque... Não é muito difícil de tirar, né? Então... Meu foco primeiro vai ser... Arrumar o quadro... E colocar o motor... Carburador, radiador, tudo... Montar pra deixar ela ligar. E... Mesmo que... Vou procurar alguém que... Tipo... Seja... Profissional pra reforma mesmo, entendeu? Quero deixar o mais... Próximo possível do que era. Original. Então... Sei lá. Mesmo que tenha que desmontar depois... Não tem problema. Vou focar na parte mais difícil agora. Que é motor, quadro... Tem mais as peças aqui que estão guardadas. Que eu preciso mexer ainda. Aqui, ó. O radiador eu refiz... Numa loja lá em São Paulo. Parece zero, meu. Ele tava até meio torto. Eu tenho vídeo de como ele tava. Eu vou colocar aí pra vocês verem... Como ficou. Agora, como ninguém me patrocina... Não me pagou nada... Pra eu falar o nome... Não vou falar o nome de quem que fez. Mas que ficou muito bom, ficou. Se alguém quiser... Fazer também... Me manda uma mensagem lá no Instagram... Que eu falo quem foi. Onde que eu levei. Foi lá em São Paulo. Meu, não tenho o que falar. Ficou novo, né? Eu preciso comprar as mangueiras do radiador nova. Aqui tá a minha coroa. Pro Taper. É novinha também. Eu usei, acho que, duas vezes. Então, vou colocar a mesma. Aqui tem mais um monte de peça. É sempre bom guardar tudo em caixa, né? Porque, meu... Pra você perder um minuto o guia. Que é novo também. Já perdi um parafuso. Isso aqui, meu... Os caras tinham pintado de preto, azul. Tentei lixar. Ficou horrível. Vou ter que comprar essas pecinhas de plástico nova. Isso aqui é o protetor do motor. Vai lá embaixo. Aqui o protetor do pinhão. Também tá quebrado. Tá horrível. Vou comprar novo. Tem mais umas peças. Aqui as pedaleiras. Eu lixei, mas... No meio eu não consegui ainda. Ah, depois eu vou... Mostrar a ferramenta que eu tô usando pra lixar em um lugar pequeno, assim. Que é muito boa. Tava pintado também. Eu falo, o cara tem mania de pintar tudo. Ficou horrível. Isso aqui eu dei uma lixada boa em tudo. Ficou até que bom. Isso aqui é o pedal de partida. Pedal de freio. Pedal do câmbio deve estar aqui também. Isso aqui é o protetor do escapamento. Tá meio feião. Eu acho que eu vou ter que comprar o novo também. Aqui o que que tem? Vamos ver. Ah, mais uma pedaleira. Eu coloquei pra não misturar os lados. O pedal do câmbio... Ah, tá aqui, ó. Ele tá meio sujão lá dentro ainda. Eu lixei em volta onde eu alcançava. Mas aqui, por exemplo, ainda tem que dar um talento. Só que isso aqui é por último, né? Então, vamos ao que interessa. Essa primeiro. Aqui tem alguns parafusos do disco de freio que eu comprei. Porque tava tudo espanado. Tudo novo. Ele é igual o da Kawasaki. O banco é novo também. Mandei fazer. Tem pouco uso. Muito pouco. Isso aqui é um Twin Hall da Rental. Que eu trouxe para os Estados Unidos. Novo também. E o escape que tava amassado. Um amigo meu desamassou. Ficou top. Trocou ela de vidro que tem dentro também. Então, isso aqui já tá meio que praticamente pronto. E vamos ver o que mais. Aqui tá todo o kit de plástico. Kit de plástico eu comprei em Heistec. Tem pouco uso também. Né? Deve ter umas 50 horas de uso, né? Um pouco mais velho. Isso aqui só que eu não comprei. Eu vou ter que comprar novo. Que tá feio. Que é protetor de bengala, né? Vou ter que arrumar um kit de adesivo novo. Que esse aqui já tá saindo. E eu não sei se eu vou colocar um kit de adesivo mais parecido com o original. Ou como que vai ser, né? Eu tenho mais um kit de plástico que tá destruído dela. Que eu tô praticamente lixo. Aqui, ó. Até que ela tá uma top. Isso aqui é caro, meu. O protetor do radiador. Isso aqui é novinho. Tem muito pouco uso também. Acabei de trocar isso aqui. E vamos... Aqui, ó. Mais peça. Isso aqui é o... Antiquadro, né? Isso aqui tá meio feio. Tá meio torto. Foi feito umas soldas meio feias aqui também. Eu vou ver se eu compro um desse aqui novo. Porque eu acho que vai ser muito difícil de arrumar. Tipo, agora ele tá até que parece que reto. Um lado é maior que o outro mesmo. Que é o encaixe do quadro. Isso é normal. Mas, por exemplo, aqui tem uma solda. E como eu falei antes. Que eu sou muito chato com essas coisas. Aqui também. Olha que serviço. Nossa. Olha isso, mano. Porque isso aqui fica embaixo do banco que gasta, né? Então, olha. Se liga. Aí aqui, ó. Tá vendo que as pontas dele... Tudo tem esse desenho aqui? Aí teve um lado que teve que refazer. Esse aqui, ó. Ficou redondo. Meu. Sem chance, né? Sem chance. Tem que dar uma... Preciso de alguém especialista em solda. Agora, o negócio. Quer alguma coisa bem feita? Faz você mesmo. Porque ninguém vai fazer. Porque, meu, é impressionante. E outra. Não escolhe preço, meu. Porque os caras vão fazer um serviço, filho. Nossa. Você vai falar, meu. Tava ruim e parece que piorou, né? Tipo assim. Tava melhor antes de arrumar, tá ligado? Então... Sei lá. Se é possível arrumar isso aí. Eu não tenho... Equipamento pra solda de alumínio, assim. Eu não sei nem como fazer. Senão faria eu mesmo. Aí é até capaz que desse certo, né? Vamos ver o que mais que a gente tem aqui. Aqui, ó. Caixa do filtro de ar. Isso aqui eu preciso dar uma limpada ainda. Mas esse é mais pro final, né? Ela tem um remendo aqui. Já tinha, né? Falta uma parte de borracha aqui que fica na emenda do quadro. E onde o quadro. Que eu não tenho. Vou ter que comprar também. Essa parte aqui que é onde liga o... Já vai no carburador. Até que ela tá bem boa. É nova, praticamente. Agora a caixa mesmo tem... Ah, não tá muito ruim, não. Tem um furo aqui embaixo. Não sei quem que arruma isso. Então, vou tá me preocupando com isso um pouco depois, né? Aqui é o tanque. O tanque não tem o que fazer. Dá uma lixada, uma limpada nele. Fica novo. O carburador. Que eu preciso dar uma limpada. Ah, o carburador eu também troquei. O kit de reparo Pro-X. É novo também. Tem aquela hora que tá mostrando lá. E os freios. Esse aqui é o freio de trás. Esse aqui eu vou ter que comprar novo também. Porque tá muito feio. Essa proteção de plástico aqui. Esse aqui é o freio da frente. Isso aqui é onde vai o óleo do freio de trás. Deve ter vazado já. Aqui já tá no manete. Eu não desmontei, né? Porque o freio... Tá bom? Então, depois é só colocar no lugar. Aqui tem. Isso aqui prende o motor no quadro. Também tá anodizado, meu. Só que, meu... Tá medonho já, né? Deve fazer muito tempo que foi feito esse serviço. Vou tirar, deixar normal. Isso aqui é o link. Que prende a parte de baixo do amortecedor traseiro. Eu preciso comprar o kit de... Rolamento também ainda. Vamos ver. Quem sabe até mês que vem eu já consigo tá comprando essas peças todas. Pra montar o principal, né? As buchas, o rolamento, vem tudo num kit, né? Aqui é a guia da balança. Que vai... Que as mangueiras... Meu, os caras pintaram até a mangueira. Se liga que tem tinta azul nisso aqui. Meu. Aqui, onde prende o guidão. Vou ter que comprar essas buchas novas. Porque, ó... Tá até com uns parafusos... Que os caras usaram pra botar despassador, meu. Isso aí é louco. Tem uma parte do guidão original que eu não tenho também. Que colocou um adaptador. Só que o respiro do motor. Vou ter que comprar novo também. Os parafusos. Aqui o eixo. Tem mais um eixo que eu não sei onde tá. Preciso comprar esses negócios aqui. Como é que chama isso aqui? Rolete, né? Da corrente. Vou comprar amarelo também. Fica bem legal. Aqui. Isso aqui. Outra coisa que vai dar trabalho. Tem que dar um jato de areia nisso aqui. É a mesa, né? Vamos ver. Basicamente, o que tem hoje é isso. Ah, tem as rodas também. Vou mostrar as rodas. Aqui, ó. As rodas estavam pintadas de preto. Mas estavam inteiras descascadas. Isso aqui é a da frente. Ela tá inteira rachada. Eu não sei se eu vou ter que comprar a roda nova. É que é muito cara a roda nova. Tipo, só o aro. Só essa parte de volta aqui, ó. É R$1.200 cada um. Então. Tipo, isso aqui eu não trocaria, né? Não tem nem porquê. Eu preciso trocar os rolamentos do cubo também. Tanto de trás quanto da frente. Eu vou ver se compro todos os rolamentos já. Pra não ter esse problema mais. E eu vou ver como que eu faço com esses aros. Eu não sei se tem como arrumar. Tem que ir. E se preparando já. Agora, quando eu terminar de lixar o quadro e o motor já vai colocando, eu faço o vídeo. Já vou colocar o radiador também. O carburador. Que já tá tudo pronto, né? É só encaixar. Só vou limpar e encaixar tudo. Montar. E aí, a gente vai vendo a evolução do projeto, né? Espero que eu consiga acabar logo. Aqui, ó. De quando eu fiz o... A embreagem. Essa aqui. Meu, eu nunca vi uma peça tão cara. Tá numa caixa aqui só pra não estragar. Isso aqui eu troquei. Que é onde vai os discos da embreagem, né? Sabe quanto custa essa peça aqui? 280 dólares, meu. Original, né? Essa aqui não tá ruim, né? Dá pra usar ainda. Mas eu troquei. Então, eu vou guardar essa porque... Vai que um dia precisa, né? Pra mostrar a marca de bota que eu tinha falado lá. Quando eu mostrei o quadro. Tá vendo que aqui fica meio preto? Que a bota fica raspando aqui. Olha aqui como ele fica cheio de risco. Eu já tirei todos esses riscos praticamente no outro. Essa aqui. Foi... Bem cuidada, né? Porque a minha... Desde... Ela era bem nova quando eu comprei, né? Não comprei zero, mas... Então, eu tenho... Essa aqui também é uma coisa. Tá preto. O bagulho, mas... Se dá uma polida, já sai isso aí. Eu tenho um certo cuidado com essas motos porque, eu falava, viu? Não é fácil sustentar. Então, é isso aí. E outra, como é uma moto que já tem 12 anos, tem peça que já não é tão fácil de achar, certo? Tem peça que tem espera. Eu compro na Suzuki. Então, meio que fabrica tudo ainda. Mas tem peça que... É mais difícil, né? Quando eu comprei as peças do câmbio, que eu comprei tudo original na loja da Suzuki, tinha uma que tinha uma espera de um tempo bem... Mais prolongado, né? Então, sei lá. Não deve ter uma produção tão grande. Ou parou de fabricar e é o que tá no estoque, né? Não sei. E é isso. Comenta aí o que vocês acharam. E logo menos eu posto evolução. E... Dá um like aí pra ajudar. E não se esqueça de se inscrever também, né? Pra dar aquela fortalecida. E vamos acompanhando... A evolução. Tamo junto. E é isso aí. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.